Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Daniela. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, eu vou ensinar pra vocês como fazer essa trama de pérolas aqui. Trama de pérolas usando essa flor. O nome dessa flor se chama Raquel Pérez, tá? Não é criação minha, créditos artesã. Eu vi essa foto lá no canal da Adriana Valério. Vou deixar aí o link do canal dela, tá? Na descrição. Pra vocês irem lá, se inscreverem no canal, tá bom? Vim trazer aqui pra vocês a minha forma de ensinar. Apesar que a Adriana Valério ensina muito bem, tá? Mas, vim no canal dela, gostei, achei muito bonita e fiz essa tramazinha aqui. Olha, fiz também... Olha aqui, fiz um par. E fiz essa daqui também, gente. Eu achei muito linda. Vou fazer... Fiz esse aqui e vou fazer o outro com vocês, tá? E fiz ela na xuxinha. Ela ficou mais delicadinha, né? Com essa numeração de pérola. Se vocês quiserem fazer esse tamanho, vocês vão usar a pérola 8 e a pérola 3, tá? E pra fazer esse tamanho aqui, vocês vão usar a pérola 4, a pérola 10 e a pérola 12. E aqui na trama, vocês vão usar a pérola número 6. Aí, eu usei o nylon 35 e a agulha 07. Gente, pra adquirir esses materiais, vocês vão adquirir com a Silmara Vendas, parceira aqui do canal Daniela Pereira, tá? Ao entrar em contato com ela, não esquece de mencionar que foi a Daniela Pereira que indicou, tá bom? Assim, você vai me ajudar muito. E gostando do vídeo, eu peço a você que deixe seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe aí nos comentários de qual cidade você está me acompanhando, tá? E se puderem, compartilha, tá bom? Assim, você vai me ajudar muito a trazer novos vídeos para vocês. Então, vamos aqui ao passo a passo. Olha, pra iniciar, eu coloquei aqui, vou tirar essas tramas daqui. Vou deixar essa daqui que vai ser a que eu tô fazendo com vocês. Pra iniciar, gente, eu coloquei 12 pérola número 4 no meu fio. Eu dei 3 nozinhos e ficou essa argolinha aqui, ó, tá bom? Aí, eu vou colocar a sequência. Olha, gente, eu coloquei a sequência 1 a 10, 1 a 4, 1 a 10, 1 a 4 e 1 a 10, tá bom? Eu vou trazer aqui até o final do meu nalho. Ó, se eu estou saindo aqui na base, né, nessa pérola 4, eu vou passar voltando em 2 pérolas 4. E mais 2 pérolas 4 da frente, tá? E vão, vou puxar aqui, vai ficar dessa forma. Agora, eu vou colocar a sequência. A sequência de 1 a 10, 1 a 4, 1 a 10 e 1 a 4. Vou trazer até o final do meu fio, olha, essa sequência. Tô saindo nessas duas número 4 da base, eu coloco a minha agulha, passo por dentro da 10, de duas número 4 e de duas número 4 da frente, tá bom? E vou puxar aqui até o final. Gente, olha aqui o brilho dessa pérola. Pérola 100% ABS, de ótima qualidade. Essa pérola aqui, ó, é da minha parceira, tá, Silmaria? Olha, a sequência 1 a 10, 1 a 4, 1 a 10 e 1 a 4. Puxo aqui até o final. Assim, tá vendo? Eu passo por dentro da 10, de duas número 4 e de duas número 4 da frente. Vou puxar e vai ficando assim, tá? Mais uma vez, a mesma sequência. Olha, passo o mesmo processo. Ó, passo por dentro da 10 e duas 4 e de duas número 4 da frente. Assim. Olha, gente, mais uma vez. A mesma sequência. Então, eu passo por dentro da 10, de duas número 4. Aí, a gente já vai passar por dentro dessas duas 4 aqui, ó. Passei aqui em uma. E vou passar aqui na outra. É porque eu dei o nó, ó, aqui. E vou puxar. Olha, gente, passei, tá? Aqui por dentro da 4. E vou puxar aqui, ó. Ficou assim. Agora, eu já subo na minha número 10. Dessa forma. Agora, eu coloco essa sequência. Uma, 4, uma 10 e uma 4. Puxo aqui até o final. Olha. Tô saindo da 10. Eu vou passar por dentro da 10 aqui, ó. E já vou passar, ó. Passo aqui por dentro da 10. E já passo aqui por dentro das duas número 4 aqui. Vou puxar. Vou subir agora na 10. E passo na 4 e na 10. Saindo aqui na 10. E vou trabalhar agora com uma sequência diferente. Dessa que a gente fez aqui agora. Vamos lá. Olha, gente. Saindo na 10, eu coloco essa sequência. Vamos trabalhar com essa sequência agora. Uma 4, uma 10, uma 4, uma 10 e uma 4. Dessa forma aqui. Tô saindo aqui de um lado. Eu vou passar aqui o contrário. E vai ficar assim, ó. Passei aqui. Eu já vou entrar somente nessa número 4 aqui, ó. Nessa número 4 aqui. Saindo nesse espacinho. Olha. Assim. Cheguei nesse espacinho aqui. Eu vou colocar apenas uma pérola número 4. E vou entrar nessa número 4. E já na 10. Vou preencher esse espaço com uma pérola número 4. Ficando assim, ó. Dessa forma. Tá bom? Olha, saindo na 10. Eu vou colocar agora a mesma sequência. Uma 4, uma 10, uma 4, uma 10 e uma 4. Tô saindo aqui, ó. Na 10. Vou passar por dentro aqui o contrário da 10. E já passo aqui na 4. Vamos puxar aqui, ó. Ficando desse jeito. Saindo nesse espacinho. Eu pego uma pérola 4. Vou passar por dentro aqui, ó. Da 4 e da 10. E vou puxar. Olha. Pra preencher esse espacinho. Eu vou fazer esse mesmo passo a passo nessas pérolas aqui. E volto, tá bom? Olha, gente. Voltei aqui, ó. Estou aqui na última. Agora, eu coloco uma 4, uma 10, uma 4, uma 10 e uma 4. Tá vendo? Ó. Tô saindo aqui na número 10. Passo aqui, ó. O contrário, né? Nessa daqui. Já passo por dentro da 4. Vamos puxar. Olha. Ficou assim. Saindo aqui na 4, eu preencho esse espacinho com uma pérola número 4. Agora, eu vou entrar por dentro da 4 e aqui, ó. Da 10, tá? Dessa forma aqui. Ó. Tô saindo aqui na 10. Eu vou passar por dentro da 4. E vou sair nessa pérola. Nessa pérola que a gente colocou pra preencher o espacinho. Nessa pérola do meio. Vou sair nela. E vamos colocar aqui agora, porque agora a gente vai fazer esse contorno aqui, ó. Tá? Esse acabamento. Então, vamos... Ó. Saindo nessa pérola. Saindo nessa pérola aqui que a gente colocou pra preencher o espacinho. A gente vai colocar 7 pérola número 4. Olha, gente. 7 pérolas número 4. Tá? Vou puxar aqui até o final. Saindo aqui da minha número 4 aqui central. Eu passo por dentro da... Número 4 aqui da pontinha. Dessa forma aqui. Agora, vamos colocar mais 7 pérolas número 4. Olha, gente. Mais 7 pérolas número 4. Tô saindo aqui, ó. Eu vou passar aqui na pérola número 4, ó. Central, tá? E vou puxar. Agora, veja bem. Eu vou pegar, ó. Saindo da pérola número 4. A gente vai fazer... Vai unir, ó. Tá vendo? As pétalas. Dessa forma. A gente vai fazer o quê, ó? Saindo da número 4. Eu vou colocar duas pérolas na minha agulha. Olha, duas pérolas. Então, eu vou passar aqui, ó. Em duas que eu coloquei agora. E na número 4 central novamente. Assim, ó. E vou puxar aqui. Dessa forma aqui, gente, ó. Tô saindo na número 4. Eu vou subir... Nessas duas aqui. Ficando assim. Então, veja bem. Se eu tenho duas aqui e eu preciso de sete pra fazer esse contorno. Então, se eu tenho duas, eu vou colocar mais cinco pérolas. Olha, cinco pérolas. Então, eu tô saindo aqui, ó. Das duas que eu coloquei. Passo por dentro da número 4. Então, a gente ficou com sete pérolas aqui. A diferença, ó. É que uma pétala, ela tá unida com a outra, tá vendo? Agora, vamos fazer o quê? Vamos colocar sete pérolas aqui. Olha, eu tenho sete pérolas. Tô saindo aqui. Vou passar por dentro da minha número 4 central. Aqui, ó. Puxo. Dessa forma. Agora, coloco duas pérolas. Olha, duas pérolas. Tô saindo da número 4. Eu vou passar, olha. Voltando com a minha agulha em duas que eu coloquei agora. E na número 4, novamente, tá bom? E vou puxar aqui. Feito isso, olha, saiu aqui na minha número 4. Eu vou subir nessas duas aqui, ó. E agora, eu vou colocar quantas? Cinco pérolas número 4. Olha, gente. Cinco pérolas número 4. Eu tenho duas, mais três, cinco. Tá vendo? Ó. Tô saindo aqui, ó. Nessas duas que a gente, né? Que eu coloquei. Vou passar em... Nessa pérola aqui. E esse, gente, é o passo a passo até finalizar. Tá? Agora, eu coloco mais sete pérolas. Olha, sete pérolas. Passo aqui nas minhas... Na minha número 4. Dessa forma. Saindo aqui na 4... Eu coloco duas pérolas. Vou passar aqui, ó, em três. Olha, tá vendo? E vou puxar aqui. Olha, assim. Agora, eu vou subir em... Nas duas, né? Que eu coloquei. Peraí. Olha, em duas. E vou colocar agora... Cinco pérolas. Olha, coloquei cinco pérolas na minha agulha. Tô saindo aqui das duas, né? Passo... Nessa pérola aqui. Olha, dessa forma. Tá vendo? Agora, eu vou colocar sete pérolas. Olha, eu tenho sete pérolas na minha agulha. Passo na número 4, central. Ó, saindo na número 4, eu vou colocar... Duas pérolas. Passo nessas três pérolas. Aqui, ó. Tá? Voltando. Puxo até o final do meu nalho. E vou subir na... Em duas, número 4. Agora, eu vou colocar mais cinco. Olha, cinco pérolas número 4. Tô saindo aqui da número 4. Passo... Aqui por dentro... Da minha número 4. Saindo aqui, ó... Na número 4, eu vou colocar sete pérolas. Olha, coloquei sete pérolas. Passo aqui por dentro da 4, central. Saindo aqui na 4, eu vou colocar... Duas pérolas. Duas pérolas. Duas pérolas. Duas pérolas. Dessa forma. E passo em duas, em duas, das que eu acabei de colocar. E na 4, central, ó. Novamente. Puxo. E vou subir... Nas duas, número 4. Assim. Agora, se eu tenho duas, número 4, eu coloco mais cinco pérolas. Olha, cinco pérolas, número 4, tá vendo? Saindo aqui, ó, nas duas. Passo por dentro da número 4 aqui. Pra gente finalizar essa parte, tá vendo? Olha, saindo na número 4, eu vou colocar mais sete pérolas. Olha, sete pérolas. Tô saindo aqui na número 4. Vou passar na número 4, central. Pra gente finalizar essa parte aqui. Peraí. Olha, assim. Chegando aqui, gente, pra gente unir essa daqui, a gente não vai colocar duas pérolas. Por quê? Porque aqui a gente já tem duas. Então, saindo aqui na 4, a gente vai só subir em duas, número 4. Aqui, subir em duas, número 4. E desço em duas, número 4. Pra gente unir aqui, tá vendo? Ó. Uniu. Ficou igual as outras, tá vendo? Aí, aqui, eu pego meu fio, vou passar por dentro... Dessas duas... Ó, dessa número 4 central e dessa número 4 que tá perto da número 10. E vamos puxar aqui. Porque agora a gente vai fazer esse detalhe aqui, ó. Esse detalhe aqui, tá vendo? Então, aqui eu tô saindo, ó, na número 4. Na número 4 aqui, ó, porque tá perto da 10, eu vou colocar cinco pérolas número 4. Olha, cinco pérolas número 4. Então, eu estou saindo aqui na número 4, perto da 10. Eu vou passar nessas três pérolas aqui, ó. Ó, nas três, tá vendo? Daqui de baixo. E vou puxar. Aí, vai ficar, ó, esse detalhezinho aqui. Aí, eu vou colocar mais cinco pérolas e passo nas três novamente. Olha, coloquei mais cinco pérolas. Tô saindo aqui, ó, das número 4. Eu passo nas três número 4 aqui, ó, da frente. E vou puxar. Olha, aí vai ficando esse detalhe. E eu vou fazer esse mesmo passo a passo aqui, em todas elas e volto. Olha, gente, fiz aqui. Tô fazendo aqui a última, ó. Coloquei cinco pérolas número 4. Tô saindo aqui, ó, das número 4. E vou passar na... Como que é a última, agora eu vou passar na número 4, que tá perto da 10, nessas duas aqui, ó. Ó, e vou sair na número 4 central, tá vendo? E vou puxar. Pronto, esse detalhe aqui a gente já fez, tá? Esse contorno aqui a gente já fez. Agora, aqui, ó, saindo na número 4 central, que a gente... Ó, nessa daqui. Então, eu vou colocar cinco pérolas número 4. Porque agora a gente vai fazer esse detalhe aqui, ó. Esse detalhe aqui, tá bom? Vamos colocar aqui cinco pérolas. Olha, gente, coloquei cinco pérolas. Puxo aqui até o final do meu fio. Ó, tô saindo aqui na número 4. Agora, eu vou passar aqui, ó, por baixo. Vou descer com minha agulha aqui. E passar aqui, ó, por baixo da pérola número 10. Vamos puxar. Ó, e ficou assim, tá vendo? Agora, eu coloco mais cinco pérolas. Olha, gente, cinco pérolas. Puxo aqui até o final do meu fio aqui, ó, do meu nalho. Tô saindo aqui, ó, embaixo, né? Eu passo por dentro da... Número 4. Essa aqui, ó, central, né? Do... Acima da número 10. E vou puxar. Olha, ficou assim. Agora, aqui, eu vou descer em três pérolas número 4. Descer em três pérolas número 4, eu vou colocar três pérolas na minha agulha. Olha, eu coloquei três pérolas. Tô saindo aqui, ó, nas três pérolas que a gente desceu. Coloquei três pérolas, eu passo... Aqui, ó, na minha pérola número 4, tá vendo? E vai ficar, olha, esse detalhe aqui, ó. Esse detalhe, tá vendo? Agora, eu vou descer com cinco pérolas. Olha, cinco pérolas número 4. Tô saindo aqui, ó, na número 4. Eu vou descer e vou passar novamente aqui, ó, por baixo da número 10. Passei aqui por baixo da número 10, agora, nós vamos colocar apenas duas pérolas. Olha, duas pérolas. Agora, eu vou entrar, tô saindo aqui embaixo, ó, eu vou entrar aqui, ó, nas três, tá vendo? Número 4. Peraí. Olha, e vai ficar esse detalhe aqui, gente. Eu espero muito que esteja dando pra vocês entenderem. Olha, agora, eu passo por dentro da número 4. Vou descer em três pérolas número 3. Coloco três pérolas na minha agulha. Saindo aqui nas três pérolas, coloco três pérolas, passo aqui, ó, novamente, tá? Vamos descer com cinco pérolas. Olha, cinco pérolas, tá vendo? E vamos passar aqui por dentro, aqui por baixo da 10, ó. Assim. Agora, ó, puxo. Tô saindo aqui, eu vou pegar duas pérolas. Número 4, e vou passar aqui nessas três pérolas. Número 4. Olha, e ficou mais um detalhezinho, tá vendo? Agora, eu passo na pérola número 4 novamente. Vou descer em três pérolas. Número 4, e vou fazer o mesmo que eu fiz nessas daqui. Tá vendo, ó? Saindo aqui, ó, na pérola número 4, eu vou colocar três pérolas pra vir pra essa pérola número 4. Olha, três pérolas. Passo aqui, ó, na pérola número 4 aqui, ó. Acima da 10, né? Essa que fica no meio. Saindo aqui, eu vou colocar cinco pérolas na minha... Olha, cinco pérolas. Vou... Ó, vou descer aqui, passo por baixo, ó, da pérola 10. Agora, venho aqui, ó. Saindo debaixo da pérola 10, eu coloco duas pérolas, número 4, e vou subir nessas três aqui, ó. Ó, assim, tá vendo? E passo por dentro da... Quatro. Desço... Em três pérolas... Número 4, assim. E vou colocar mais três pérolas número 4. Olha. Três pérolas número 4. Passo aqui por dentro da... Quatro. Dessa forma. Vou descer com cinco pérolas número 4. Olha, cinco pérolas número 4. Tô saindo aqui, ó, da minha número 4. Dessa daqui, ó, onde eu estou colocando a agulha. Passo... Por baixo da número 10 aqui. Puxo. E agora, eu vou colocar duas pérolas. Olha, duas pérolas número 4. Tô saindo aqui... Por baixo da 10. Por dentro de... Das três. Número 4. Dessa forma. O meu fio está curto, eu vou colocar um pedaço de fio pra mim vir finalizar aqui com vocês. Olha, gente, coloquei mais três pérolas na minha agulha. Olha, eu desci aqui, ó, em três, número 4. E vou passar aqui por dentro da pérola 4. Ó, o mesmo passo a passo de todas. Aqui agora, eu vou descer com cinco pérolas. Olha, cinco pérolas. Desço aqui, ó, passo por dentro da... Por baixo da número 10. Assim. E vou colocar duas pérolas... Aqui na minha agulha. Olha, duas pérolas. Agora, eu vou subir por dentro das pérolas número... Dessas três pérolas número 4. Assim. Tá vendo? Passo por dentro da... Quatro novamente. E vou descer... E vou descer nas... Em três pérolas... Número 4. Desci em... Três pérolas número 4, que já é o final. Então, aqui, se eu descer em três pérolas número 4... Eu vou subir aqui, ó. Em três pérolas. Ó, nessa carreirinha aqui, eu deixei duas pérolas pra baixo e vou subir em três. Pra gente juntar aqui, ó. Ó, tá vendo? Essas duas. Fiz isso... Fiz isso aqui, ó. A nossa flor, ela tá pronta. Agora, eu vou passar por dentro da pérola... Número 4, aqui. Olha, eu passei na pérola número 4. Vou descer... Aqui, ó. Em três. Três. Passo aqui, ó. Em duas. Número 4. E vou... Vou lá pra baixo. A gente vai... Vim aqui pra gente colocar a pérola... Pra... Pra colocar aqui o nosso mi... O miolo da flor, tá bom? Então, eu vou colocar aqui a pérola 12. Olha, assim. E vou... Passar aqui por dentro, ó. Até eu ver que essa pérola, ela tá bem firme. Passei aqui, ó. Olha. Agora, eu passo aqui por dentro da 12 de novo. E vou descer aqui pra baixo. Dessa forma. Olha, a flor, gente, ela está... Pronta. Tá vendo? Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer as cabecinhas de Mickey, tá bom? Ó. Eu vou fazer primeiro essa parte aqui, tá? Então, vamos aqui. A gente vira a flor. Vamos subir aqui, ó. Na número 10. Vamos passar aqui, ó. Nessa número 4. Nessa número 4. E na número 10. Dessa forma. E vamos trabalhar agora com a pérola número 6. Olha, gente. Saindo aqui na número 10, eu vou colocar três pérola número 6 na minha agulha. Tô saindo aqui de um lado, eu vou passar aqui o contrário, tá? Essa parte, gente, se vocês... Quem já souber... É... Pode pular o vídeo, tá? Querendo pular. Se não quiser, pode deixar rodar aí pra me ajudar, tá? Mas eu vou fazer essa parte aqui, porque tem as iniciantes também, né? Olha, agora eu passei aqui na pérola número 6 do lado. E vou passar aqui na pérola número 6 da frente, tá vendo? Dessa forma. Olha. Olha, agora eu coloco mais três pérola. Número 6, olha. Tô saindo aqui de um lado. Passo aqui do outro. Dessa forma, porque é a cabecinha de Mickey, hein? Ó, tô saindo aqui desse lado. Vou passar na pérola número 6 do lado. E na pérola número 6 da frente. Ajuste o trabalho, tá? Pra não ficar folgado. Tô saindo aqui na número 6 da frente. Eu coloco mais três pérola. Tô saindo de um lado, eu passo aqui do outro. Dessa forma. Vou subir na pérola... Número 6 do lado. Na pérola número 6 da frente. Assim, ó. E coloco mais três pérola. Tô saindo de um lado. Passo aqui o contrário. Subo na pérola número 6 do lado. E na pérola número 6 da frente. E vou colocar mais... Três pérola. Tô saindo de um lado. Passo aqui o contrário. Passo por dentro da pérola... Número 6 do lado. Peraí, minha tesoura aqui. Na pérola número 6 do lado. E na pérola número 6 da frente. Aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco. Essa trama minha é somente com cinco, ó. Tá vendo? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, eu fiz cinco. Agora, eu vou voltar nelas todas. Pra mim, vir pra essa pérola número 10. Pra mim, dar continuidade a minha trama desse lado aqui. Tá bom? Olha, gente. Saí aqui na número 10, ó. Igual, tá vendo? Na número 10, eu coloco três pérola número 6. Tô saindo aqui na número 10 de um lado. Eu vou passar aqui o contrário. A mesma coisa que eu fiz lá do outro lado, tá? A mesma coisa que eu fiz lá do outro lado, ó. Passei aqui o contrário. Eu vou subir na número 6 do lado. E passo na número 6 aqui da frente. Aí, eu coloco a mesma sequência. Três pérola número 6, tá? Ó, tô saindo de um lado. Ó, tô saindo de um lado. Passo aqui o contrário. E vou passar na pérola número 4 do lado. E na pérola número... Na pérola número 4, não, gente. Na pérola número 6 do lado. E na pérola número 6 da frente. Aqui, eu vou virar aqui o meu trabalho. Pra ficar melhor. Coloco mais três pérolas. E esse passo a passo aqui, eu vou fazer... Até eu contar... Quatro pérola aqui no meio. Uma, duas, três. E falta mais uma. Passar aqui. Ó, vou virar o meu trabalho. Olha, mais três pérola número 6. Tô saindo aqui de um lado. Passa aqui, ó, o contrário. Fiz isso, agora eu vou fazer o seguinte. Aqui, eu vou fazer essa viradinha aqui, ó. Que fica desse jeito. Então, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro. Quatro. Aqui é o meu pé direito. Aqui é o meu pé esquerdo. Então, eu vou ter que... Andar nessa daqui. Ó, assim. Andar nessa pérola da frente. E vou vir pra essa pérola aqui do lado. Pra gente fazer a viradinha, tá? Dessa forma. Agora, ó, tô saindo nessa pérola do lado. Eu coloco três pérola. Olha, assim. Tô saindo com o meu fio aqui embaixo. Eu vou passar aqui o contrário. Dessa forma. Meu fio tá saindo aqui. Eu passo nessa pérola. Aqui do lado. Nessa pérola aqui da frente. Pra gente... Ó, já ficou a viradinha, tá vendo? Agora, a gente vai dar continuidade. Aqui, ó. Até contar... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Tá? Então, eu vou fazer aqui. É o mesmo passo a passo. Vou fazer aqui até contar doze. Volto pra mostrar o resultado pra vocês. Olha, pessoal. Fiz aqui, ó. Fiz onze. Aí, coloquei mais três pérola na minha agulha. Tô saindo de um lado. Vou passar aqui o contrário, porque essa daqui é a última pra gente finalizar esse... Essa trama. Olha. Aí, passo aqui na pérola da frente. Vou virar aqui o meu trabalho. Passo na pérola do lado e nessa pérola aqui do meio. Pra gente dar o arremate, tá, gente? Tô andando aqui, voltando. Olha, tô voltando aqui, dessa forma. Agora, eu passo de baixo pra cima. E vou dar um arremate aqui. Mais uma vez. E dou mais um... Arremate aqui. Agora, eu passo por dentro da pérola. Vou puxar. Passo aqui por dentro de mais... Algumas aqui, ó. E faço a mesma coisa, ó. De baixo pra cima. E passo por dentro da... Argolinha aqui. E mais uma vez. Assim. Passo por dentro da pérola. Puxo. E... Aqui agora eu já posso cortar. Cortei. Ficou um pouquinho aqui. E... Eu queimo. E ficou assim, gente, a nossa trama de pérola. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Tá? Ficou assim a nossa trama de pérolas. Olha. Então, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, eu peço que deixe seu like, tá? Comenta, compartilha, se inscreva no canal. Se você gostou dessa trama e quer adquirir essa trama pronta, é só me chamar aí no WhatsApp de vendas. Tá? Tenho essas daqui disponível. Disponíveis. Tá bom? Tenho xuxinhas também disponível, tá bom? Olha. Tá certo? E lembrando. Quer fazer ela mais delicadinha? Você usa três. A oito em duas cores, tá bom? E quer fazer ela com essa mesma, do mesmo jeito que a gente fez, usa a quatro, a dez, a doze e a seis. Tá bom? Então, é isso. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo.